Muriqui ganhou lá do Jorge Lucas, deu o corte, arrumou, pé direito, olha o Tardelli, chegou e bateu! Gol! É o Tardelli, é o Muriqui, é o Tardelli, é o Muriqui, é o Tardelli, é o Muriqui Ricardo e Obina, Marte, e o Galo vai sacudir! É o Tardelli, é o Muriqui, é o Tardelli, é o Muriqui, é o Tardelli, é o Muriqui Ricardo e Obina, Marte, e o Galo vai sacudir! Atlético Mineiro, terror do Mineirão, quero que tu responda, isso é de meu seleção Torcida gigantesca, que passa adrenalina, se tu não tá sabendo, é a maior de Minas É o MC Belô, essa que vai explodir! Explora o Galo Mineiro! É o Tardelli, é o Muriqui, é o Tardelli, é o Muriqui É o Tardelli, é o Muriqui, Ricardo e Obina, Marte, e o Galo vai sacudir! É o Tardelli, é o Muriqui, é o Tardelli, é o Muriqui É o Tardelli, é o Muriqui, Ricardo e Obina, Marte, e o Galo vai sacudir! É o Tardelli, é o Muriqui É o Tardelli, é o Muriqui É o Tardelli, é o Muriqui Ricar de Iobina Marx E o Galo vai sacudir É o Tardelli, é o Muriqui Ricar de Iobina Marx E o Galo vai sacudir Atlético Mineiro Terror do Mineirão, quero que tu responda Isso é de meu seleção, torcida gigantesca Que passa adrenalina, se tu não tá sabendo É a maior de Minas, é o MC Belô Essa aqui vai explodir, explodir o galo mineiro É o Tardelli, é o Muriqui, é o Tardelli, é o Muriqui É o Tardelli, é o Muriqui, e Cardiobina mate O galo vai sacudir, é o Tardelli, é o Muriqui É o Tardelli, é o Muriqui, é o Tardelli, é o Muriqui E Cardiobina mate, o galo vai sacudir É o Tardelli, é o Muriqui 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 E aí